Música 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 E aí cambado, agora eu tô vindo uma mob minha A número 171 Vamo por aí Eu pus só pra tirar uma onda Não tinha nada pra fazer hoje mesmo Cês já tão pedindo mob no canal Vou ver se põe uns vídeos hoje Mas tá aí o primeiro Falou Música 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 Recon Secure Secure Sleit of hand Specialist bonus achieved We've taken the lead U.A.V. online U.A.V. online U.A.V. online U.A.V. online We're being dominated Take those positions Securing Alpha We've lost the lead Enemy Sam detected U.A.V. online UAV online U.A.V. online Securing C Securing C C secure We're failing this mission Securing Bravo Be secure Enemy U.A.V. spotted U.A.V. online Securing Alpha Counter U.A.V. is up Good work Losing C U.A.V. online U.A.V. online U.A.V. online Moab ready for your go Friendly Moab incoming Coming U.A.V. online U.A.V. online Let's go To the next Up 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 Tchau, tchau.